Oi gente, eu sou a Duda Monteiro e está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E aí galera, conta pra mim como foi o Natal, a virada de ano de vocês. Tudo bem, graças a Deus, por aqui tudo bem? Tia Duda descansou um pouco e agora nós começamos 2022 já no gás total. A gente vai ter muita novidade esse ano. Eu já estou idealizando projetos o ano inteiro, então vocês não pedem por esperar. E como você sempre ficava assim, nossa eu quero aprender isso que você fez pra você. E aí eu fiz essa vez uma toalha de bode pra mim. Gente, minha mãe me deu uma toalha. Falei, vou pintar o prajó nessa toalha. Quando eu fui olhar o tamanho da toalha, gente, era tamanho banhão. Mas não era qualquer tamanho banhão, era um banhão assim gigantesco. Eu falei, a barrinha é isso aqui, né, pra eu poder pintar. Falei, como que eu vou preencher essa toalha inteira? Aí lá, fui eu, lancei, foi quatro personagens de uma vez da turma Lana e Tannis. E aí deu pra dar uma preenchida. E veio também uma pessoa me pedindo pra eu poder fazer eles. É lá no meu Instagram. Aí eu falei, vamos juntar tudo, já pego, já lanço esses vídeos de primeira. Então, nessa primeira vídeo-aula, a gente vai estar aprendendo o piu-piu e o frajola. E na próxima vídeo-aula, a gente vai estar aprendendo o patolino e o perna longa. Uma dúvida que sempre surge nos meus vídeos. Onde que fica o seu risco? O risco, ele é disponibilizado. Fica a foto que eu disponibilizo do projeto, né, prontinho. Se arrastando pro lado, tem o risco. Pra vocês poderem tirar print e baixar. Tanto no Instagram, tanto no Facebook. Então, se atentem. Lá tem também um guia que tem todos os vídeos, né, aqui, as videoaulas gravadas. Aí tem todos os projetinhos com risco lá, tá bom? Vou deixar aqui o passo a passo pra vocês ir lá. É só ir lá e fazer esse passo a passo, tirar print e pintar. Pintar à vontade. E aí eu vou aproveitar pra pedir pra vocês a curtida. Vamos curtir bastante esse vídeo, porque se antes tiver muita curtida, eu vou trazer muita coisa legal, hein? Então, eu peço pra você curtir, inscrever no canal, mandar esse vídeo pros seus amigos e deixar seu comentário do que você achou desse vídeo. Bora pra videoaula? Oi, galera. O nosso fundo, eu já pintei ele todinho. Daquele jeito que eu já fiz várias vezes ensinando pra vocês, com aquelas flores mescladas. Então, nós vamos iniciar já pintando o nosso personagem. Como aqui a toalha é uma cor escura, eu vou tá fazendo preenchimento de branco, dando a primeira demão de branco, onde a gente vai tá utilizando a cor branca. E depois eu venho ensinando passo a passo nas outras cores, tá bom? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto